Você já leu A Ilíada de Homero? Tem medo? Tem interesse, mas de repente tem medo de encarar esse calhamaço grego? Bom, se você não me conhece, eu sou a Fernanda, sou professora e doutora em filosofia antiga e nesse vídeo eu vou te dar cinco dicas para você perder de uma vez por todas o medo de ler A Ilíada. Então, bora lá comigo, presta atenção aqui porque eu vou te dar aquelas dicas assim preciosas, né? Em primeiro lugar, a primeira dica mais importante, eu acho, é você entender que A Ilíada está escrita num formato diferente do que a gente está acostumado, né? Você sabe que A Ilíada é uma história de uma guerra, enfim, se passa ali numa história de uma guerra, porém, se você foi lá, comprou a sua edição, inclusive eu recomendo muito essa edição aqui da Penguin, né? A Penguin Companhia das Letras, com a tradução do professor Frederico Lourenço, é excelente, uma tradução assim, bem tranquila de acompanhar. Aí você foi lá, comprou a sua edição, de repente você abre para ler e você se dá, né? Você se depara com isso aqui, ó. A história está toda escrita em versos. Você fala, ué, mas como assim, Fernanda? Que negócio é esse que não é uma história corrida, né? Pois é, gente, originalmente A Ilíada foi cantada. Antes de ter um texto escrito, muito antes da gente ter um livrinho, né? Para carregar assim com a gente, esse texto era cantado. Então, cada trecho, né? Que a gente chama de canto, não são capítulos, são cantos, inclusive. Eles eram cantados ali pelos poetas na Grécia Antiga. A gente está falando, gente, lá pelo século oitavo antes de Cristo, mais ou menos, tá? Então, ele tem esse formato poético, né? Um texto de formato poético. Portanto, está organizado em cantos ao invés de capítulos. E aí você vai encontrar lá, canto um, canto dois, canto três. E cada canto está escrito em versos, como se fosse uma poesia contemporânea. Por quê? Porque, como eu falei, eles eram cantados e por isso também você vai perceber que ele tem uma marca oral muito grande. Já que tudo isso, gente, esse calhamaço inteiro aqui precisava ser memorizado pelos poetas. Inclusive, né, uma curiosidade aqui é que raramente, não sei se chegou a acontecer isso, mas não era declamado isso, cantado isso na sequência, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Não, pelo contrário, muitas vezes o poeta chegava lá numa cidade e tal, e aí falavam assim, ah, conta pra gente a história de quando Aquiles derrotou Heitor, por exemplo, né? E aí ele pegava, né, lembrava lá de memória qual era o canto em que isso acontecia e cantava pra galera essa história. Então, não era necessariamente cantado na ordem, né, em que foi, em que a história se passa. Por isso, vocês vão perceber certas repetições, certas fórmulas de memorização. Então, por exemplo, certos nomes, né, tem um epíteto, que é como se fosse, assim, um slogan do nome, né? Um slogan da pessoa, vamos dizer assim, né? Então, você tem ali, por exemplo, Aquiles é o de pés velozes, né? E isso serve tanto pra ajudar a caracterizar ali esses personagens, mas também, vocês vão perceber que, algumas vezes, não só com os epítetos, mas, às vezes, com certas frases que se repetem ali, isso dava tempo pro poeta de lembrar qual é o próximo trecho que ele precisa cantar. Então, era uma maneira de facilitar a memorização. Portanto, primeira coisa, quando você for ler a Ilíada, já, né, tem isso em consideração. Claro, hoje em dia, existem versões adaptadas, em prosa, existe até quadrinho, gente, da Ilíada. Porém, eu recomendo que você leia a versão ali, né, mais próxima ali, a original, que é no formato poético. Eu garanto a você que, de início, você pode estranhar um pouco, mas depois você se acostuma e a coisa flui com muita facilidade. Segunda dica é conheça os mitos, né? Essa é uma história, como eu falei, né, que foi escrita, ela chegou para o formato escrito lá pelo século VIII, antes de Cristo, na Grécia Antiga. Mas é uma história que se refere a um mundo muito anterior até do que o século VIII, né? Ela se refere, mais ou menos, ali, ao século XX, antes de Cristo, na Grécia Antiga. Então, até para os gregos, essa é uma história muito antiga. Ela foi, originalmente, né, composta para ser cantada por volta do século XII, mais ou menos. No século VIII, ela é escrita, né, ela vira ali um texto escrito, mas ela se refere, os acontecimentos ali se referem a uma história que teria acontecido, e aí eu vou explicar já porque eu estou falando isso, teria acontecido, lá pelo século XX. Portanto, gente, é uma história, assim, antiquíssima, até para os próprios gregos, daquilo que a gente chama de Grécia Antiga, que a gente conhece como Grécia Antiga, né? Então, é uma história que se passa em duas esferas, numa esfera humana e numa esfera divina. A gente vai ter deuses ali tramando, agindo, interferindo, a gente vai ter reuniões de deuses. É por isso, gente, que eu sou, assim, a Elíada é um dos meus favoritos da vida. É um livro que eu releio de vez em quando, de vez em quando eu faço leitura coletiva, porque eu acho essa história simplesmente maravilhosa. Então, ela tem uma esfera ali dos deuses que tramam suas coisas, e aí por isso que eu digo conheça também os mitos, porque você vai perceber que todo mito, né, seja um mito divino, seja um mito sobre os humanos, né, os heróis, todo mito, ainda que ele tenha variações, porque, lembra, é uma cultura oral. A Grécia Antiga também é uma época ali em que ela não era unificada, como é hoje em dia, né, como um país, mas eram cidades e estados. Então, aquela história, gente, quem conta um conto aumenta um ponto. Em cada cidade, os mitos poderiam variar um pouco. Porém, existe uma coisa que não varia em nenhum dos mitos, que são o quê? Os arquétipos de cada personagem. Então, por exemplo, Zeus, né? Zeus, a gente tem ali, às vezes, variações sobre a história de Zeus, porém, em qualquer mito, Zeus sempre vai ser aquele que derrotou os titãs, que estabeleceu a ordem no mundo, que é ali o chefão dos deuses, né, que bota a ordem no negócio. Então, mesmo que haja variações, né, de repente de um mito ou outro, um detalhe ou outro, se você entende, mais ou menos, qual é esse papel, né, esse arquétipo que cada personagem desempenha, você também vai ter muito mais facilidade de entender a história. Até porque a Ilíada, gente, é uma história com centenas de personagens. A gente tem, assim, alguns que são os principais, tanto entre os deuses quanto entre os heróis ali envolvidos, porém, tem gente ali a rodo. Afinal de contas, estamos falando de uma guerra, né? Então, tem gente a rodo. Alguns são figurantes total, assim, só aparecem para morrer mesmo. E outros são um pouco mais frequentes. Então, você entendendo um pouco desses arquétipos, né, vai ficar fácil. E aí, o que eu sempre digo, sempre que eu vou fazer alguma leitura coletiva, é não tenha medo de spoiler. Eu sei que hoje em dia, né, a gente tem essa coisa de ah, não quero saber o final do livro, não estraga o final do livro. Mas, gente, estamos falando de uma história milenar, né? Então, assim, não tem mais spoiler, né, numa história milenar. Não tenha medo de ir procurar saber sobre esses mitos. A terceira dica aqui é contextualize, né? Entenda ali o contexto em que essa história está acontecendo. A Ilíada, como era um texto oral, que se referia a mitos muito conhecidos, Gente, não vai ser uma história que começa do começo. Inclusive, um parênteses aqui, que essa não é a história da Guerra de Troia, tá? É uma história, na verdade, sobre a Ira de Aquiles. Inclusive, se você começar ali, o primeiro verso da Ilíada, né, os primeiros versos vão falar o quê? Canta, ó musa, a Ira de Aquiles. Então, é o poeta ali pedindo inspiração, né, às musas, a essas deusas ali, para cantar, para que ele pudesse contar, na forma de um canto, sobre a Ira de Aquiles. Então, essa história já se passa no nono ano da Guerra de Troia. Muita coisa já tinha acontecido, as motivações para essa guerra, todo esse fuzuê. Gente, já, né, águas passadas. A gente está no nono ano da Guerra de Troia. E a gente vai ter um conflito entre o herói Aquiles, que é, assim, né, o herói, master, sinistro, brabão, dentre os gregos, né, que eu estou chamando de gregos, uma galerada de povos, né? Se você começar a ler, você vai ver também que são vários povos ali. Como eu falei, não era, né, um país unificado, uma cidade unificada, mas são várias ali. Aquiles faz parte de um povo, que são os Mirmidões, né? E a gente vai ter um conflito acontecendo já no primeiro canto entre Aquiles e Agamemnon, que é o rei ali, é um dos reis, né, e que está liderando essa guerra. Vai haver ali um conflito. O Aquiles vai ficar muito chateado da vida, assim, muito, sabe, esquentado da vida. Vai se retirar da guerra. E aí, a gente vai ter todo o desenrolar da história a partir dessa decisão de Aquiles de se retirar da guerra. Então, imagina, né, o seu melhor guerreiro, o seu melhor soldado na guerra. Fala, quer saber, não vou lutar mais. E não só ele, né? Porque quando ele cruza os braços, todo o povo que ele lidera, os Mirmidões, também vão cruzar os braços, né? Então, toda a história vai se passar a partir desse acontecimento do primeiro canto. É uma história que, apesar de ser um calhamaço deste tamanho, acontece em cerca de 50 dias no total. Então, é muito rápido. Se você começar a ler, você vai perceber que é um texto, assim, muito dinâmico, muito, sabe, papum. Tem ali alguns trechinhos que, para a gente hoje, talvez não façam muito sentido. Por exemplo, no canto 2, né, tem um trecho enorme ali, em que eles ficam contando, né, ah, fulano chegou no navio tal, ele tinha tantos homens e tantos navios e não sei o quê. Para a gente hoje, você fala assim, tá, mas, né, que ficou conhecido como catálogo das naus, né? Para a gente não faz muito sentido, tipo, ah, por que eu quero saber quem chegou, em que navio, o que está acontecendo? Parece uma descrição inútil. Mas, se a gente lembrar o papel dos mitos na antiguidade, né, que o mito, ele tinha uma função, assim, muito fundadora. Seja fundadora de um ritual, seja fundadora de uma cidade, fundadora de um povo. Então, para a gente, uma coisa que parece super chata, por exemplo, como esse catálogo das naus, quando esse canto, né, era entoado na antiguidade, o povo ali que descendia daquele herói, né, que se acreditava que descendia daquele herói, ficava ali super animado, tipo, ah, agora fala do fulano, ó, tá vindo fulano aí, né? Então, a gente vai entender que naquela época fazia sentido, né, ter essas descrições. Mas, fora isso, que são detalhes, assim, você vai ver que é uma escrita que flui muito. De início, você pode, como eu falei, ter um pouco de estranhamento, né, já que é um texto em poesia, né, sobre uma guerra e tal. Você vai se acostumar um pouco com os personagens, com o contexto. Porém, depois que você engatar, meu querido, minha querida, o negócio flui. O negócio flui, e você não vai querer parar de ler até terminar a Elíada. E aí, a gente chega no quarto ponto, na quarta dica. Como eu falei pra vocês, essa não é a história da Guerra de Troia, é a história da ira de Aquiles. Por isso, você precisa entender essa narrativa, né, que vai ter dois momentos principais. Como eu falei, o Aquiles vai ter lá uma treta com o Agamemnon, que, né, que é o rei ali, que tá liderando as tropas. E, no primeiro momento, o Aquiles se recusa a participar da guerra. Ele sai da guerra junto com os seus guerreiros também. E aí, naturalmente, aquela coalizão grega vai sofrer um bocado, né? Vai ter ali uns revezes nas batalhas. E depois, a gente tem um outro momento, que a gente chama, né, de um momento positivo. E aqui, gente, não é negativo e positivo no sentido de, ah, é ruim, é bom. Não é isso, né? Mas o negativo no sentido da não participação de Aquiles. E um segundo momento, quando aí sim tem um acontecimento ali. Apesar de dizer que não existem spoilers, né, num texto milenar. Eu não vou contar pra você qual é esse acontecimento. Vou deixar você descobrir. Mas acontece uma reviravolta. Tem um plot twist no meio do assunto. E o Aquiles volta para a guerra. Então, a gente tem um segundo momento quando ele volta e passa a atacar os troianos. Então, a gente pode dividir, mais ou menos, a narrativa nesses dois sentidos, né? Desses dois momentos ali. E te ajuda muito a entender o que está acontecendo nesse primeiro momento. Essa marcação, né? De Aquiles saindo da guerra e depois Aquiles voltando para a guerra. Você vai perceber que as batalhas, os acontecimentos vão mudar a partir daí. E aí, gente, antes de eu te contar a quinta e última dica, eu tenho que pedir a sua inscrição nesse canal, o seu like e me conta também se você já leu Elíada, se você tem interesse de ler, se você quer que eu comente sobre outras obras de literatura grega, de mundo antigo. Enfim, me conta aqui nos comentários que aí eu trago mais conteúdos. Eu quero saber se esse conteúdo te interessa para eu continuar trazendo aqui no canal, tá bom? Então, bora lá. A nossa quinta e última dica é viagem no tempo. Gente, não adianta a gente olhar para esse texto com os nossos olhos do século XXI. Vão ter atitudes, ações, que você vai olhar e falar gente, esse negócio está muito errado. Ideais, valores, que são muito diferentes do que a gente entende hoje em dia, do que a gente compreende hoje em dia. A própria noção de herói. E assim, gente, daria para fazer um outro vídeo inteiro só falando dessa diferença do herói grego para o que a gente entende como herói hoje em dia, Marvel, DC e etc. Porque os valores daquela época, o que o herói esperava, pelo que ele lutava, tudo isso é muito diferente. E aí você vai ler certas passagens e vai falar assim, nossa, mas que motivação boba. Ele está fazendo tudo isso só por causa disso? Porque a gente tem que entender que isso faz sentido dentro daquela cultura, dentro daquela mentalidade. Existia todo um outro ideal de vida, inclusive. Existe essa ideia ali nessa antiguidade grega, especialmente assim, quanto mais antiga, de uma morte jovem. Então você vai ter ali heróis muito jovens lutando. Você vai ter ali uma certa descrição um tanto, se não pejorativa, pelo menos um tanto lamuriosa sobre pessoas mais velhas. você vai ter o ideal de beleza, por exemplo, como um ideal importante, inclusive revelador de caráter. Vai ter um momento ali numa assembleia dos gregos que um sujeito chamado Tercites, que é considerado muito feio, vai pedir a palavra, vai meio que enfrentar ali a liderança grega, e ele vai ser duramente repreendido, inclusive sendo acusado de ser feio. E aí, hoje em dia, a gente lê isso e fala, nossa, que absurdo, como assim? Mas é porque, para eles, tinha uma noção do calós caiagatose. Então, o belo e o bom. Então, beleza estava ligada a caráter. Então, a sua aparência física revelava o seu caráter. Por isso, se o Tercites era feio, muito provavelmente ele não era boa gente na mentalidade lá daquela época, daquela galera. Então, a gente precisa viajar um pouco no tempo. E, para isso, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo algumas recomendações de materiais auxiliares. Porque eu sei que você vai falar assim, Fernanda, mas como que eu vou saber o que era o ideal daquela época? Como que eu vou saber o que significa esse negócio? Gente, felizmente, a gente tem hoje muitos recursos de livros, de vídeos, de uma série de coisas para nos auxiliar. Então, eu vou deixar aqui algumas indicações de livros, de outros recursos, caso você queira um material de apoio. Já deixei aqui a indicação dessa edição aqui da Penguin. Ela é uma edição bem completinha, tem uma excelente introdução, tem lista de personagens para te ajudar a não se perder nessa história. Muitas notas ali também para comentar aspectos da história. E, se por acaso você tiver interesse de me acompanhar ali no comentário canto a canto, tem lá no Partenon o projeto Mitologia. Você sabe, o Partenon é a minha comunidade online, a comunidade de apoiadores, das pessoas que ajudam aí, colaboram com o meu trabalho, inclusive para este vídeo poder vir ao ar. E, no Plano Olimpo, você tem acesso, inclusive, ao projeto Mitologia, que tem a Ilíada inteira comentada, canto a canto, com podcasts, com guias de leitura, uma série de recursos. Então, seja com a indicação dos livros, seja lá no Partenon, você tem muito material, muita coisa para você mergulhar na Ilíada, para você fazer essa viagem. É um livro, assim, que, como eu falei, eu leio e releio várias vezes na vida. Certamente vou releir outras vezes, porque vale muito a pena. Inclusive, influenciou muito da nossa literatura ocidental. Então, se você quer mais sobre esses assuntos, me conta aqui nos comentários. eu espero você na próxima, então. Tchau, tchau!